Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia que vem avalando a rede social. Olha só, o cantor Beto Barbosa é preso por crime misterioso e vídeo exibe tudo. Conhecido cantor brasileiro acabou indo parar na delegacia após confusão. Olha só, o cantor Beto Barbosa é um dos nomes que mais marcou a música brasileira nos anos 1980. Mesmo passado, 30 anos de sua década de ouro, ele é bastante conhecido em todo o país. E recentemente, até protagonizou um comercial de uma famosa marca de cerveja. De acordo com informações de um portal de notícias, em reportagem publicada nesta sexta-feira, o cantor, no entanto, acabou sendo preso. Tudo aconteceu quando ele estava em um supermercado de Fortaleza. A confusão acabou sendo registrada em um vídeo que rola na internet. Atualmente com 60 anos de idade, Beto Barbosa teria reagido ao saber que seria preso. A voz de prisão foi dada por militares. Um deles estaria gravando a chegada de Barbosa à delegacia. No conteúdo, o profissional da música aparece bem alterado. Olha aí pessoal, o que será que aconteceu, hein? Vamos lá. O artista de famosas músicas foi levado ao local no qual ele precisou prestar depoimento. Vejam só, no vídeo divulgado na internet, que seria de posse de um site muito famoso, Beto Barbosa, pede que os militares o soltem e reclama que está sendo maltratado por não ter feito absolutamente nada. Abre aspas. Tirem essas algemas de mim, que eu não fiz nada. O que foi que eu fiz para ser algemado? Eu só disse que não era vagabundo. Fecha aspas. Disse o profissional da música, extremamente revoltado. Em nota enviada ao portal de TV, a Secretaria de Segurança Pública local, diz que o artista teve uma discussão com o segurança do supermercado da região. O mercado fica perto da praia de Irassema. A entidade ligada ao governo não explicou, no entanto, o porquê que ele estaria sendo preso e disse que os esclarecimentos seriam dados na delegacia. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Muita gente não concordou com a forma como as coisas foram exibidas. Ainda no vídeo, que mostra que o cantor Beto Barbosa, sendo algemado e revoltado com toda a situação exposta, está na web viralizado. Agora, galerinha, vamos lá. Na sua opinião, os agentes policiais agiram de maneira correta ao prender um cantor famoso? Não se esqueça de deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. O meu nome é Washington Esboa e essa foi mais uma notícia de última hora aqui da rede social. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho